Sonhar com Manga Salmo capítulo 128 versículo 1 ao 2 Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e tira bem. Você se viu comendo manga madura ou verde no sonho? Você viu mangas maduras na árvore no sonho? Como você se sentiu sobre o sonho da manga? Comer manga no sonho é um bom presságio. É um símbolo de muitas coisas. Representa amor, alegria, felicidade, satisfação, crescimento, paz, prosperidade, sucesso e estabilidade. O sonho também pode ser um sinal da oportunidade divina que está por vir. Se alguém lhe der uma manga madura no sonho, é um sinal claro de que alguém vai abençoá-lo com algo que você sempre desejou ter. Pode ser um favor financeiro, promoção, etc. Quando alguém lhe dá muitas mangas, pode indicar que alguém está pronto para apoiá-lo. Você tinha planos de abrir um negócio? Se sim, esteja pronto. O Espírito Santo enviará uma pessoa que financiará seus sonhos de negócios. Comer manga no sonho é um bom sinal de que está chegando o momento certo para agir em alguma situação ou um momento para receber ou usufruir a recompensa por algum esforço. Sonhar que come manga simboliza a doçura da vida ou a satisfação de alcançar um objetivo. No entanto, se você está comendo mangas verdes, isso representa uma necessidade de ser paciente, portanto, esperar a estação certa para agir ou fazer o movimento. Concluindo, esse sonho pode ser um sinal de Deus encorajando você a nunca desistir de Deus por causa de sua situação atual. Muito em breve, Deus entrará em sua situação e enxugará suas lágrimas, em nome de Jesus. Instrução Embarque em um dia de jejum e orações das 6 horas às 18 horas. Ore por todos os frutos em sua vida. Pontos de oração 1 Ó Deus, levante-se e abra um novo e glorioso capítulo em minha vida, em nome de Jesus. 2 Ó Deus, levante-se e acabe com meus problemas atuais, em nome de Jesus. 3 Que a alegria e a paz do Senhor me saturem, em nome de Jesus. 4 Declaro que comerei o fruto do meu trabalho, em nome de Jesus. 5 Ó Senhor, fortaleça-me e mude minha situação para sempre, em nome de Jesus. 6 Minha temporada de bons tempos, manifestada agora, em nome de Jesus. 7 Nada me privará de possuir minhas posses, em nome de Jesus. 8 Todo o poder designado para roubar e consumir minhas bênçãos, morra, em nome de Jesus. 9 Recupero tudo o que o diabo roubou de mim, em nome de Jesus. 10 Ataque de feitiçaria contra a fonte de minhas bênçãos, tiro pela culatra, em nome de Jesus. 10 10 10 10 11 11